Tem o Solteiros Futebol Clube, o Carrasco São Sebastião, o Cristo Redentor e também o Balsa Futebol Clube. Todos esses são nomes de times que participam da Copa dos Peladeiros. Os jogos acontecem todas as terças e sextas à noite, no Campo do Deroche, no centro da capital. E nos dias de jogos é assim. Eles chegam do trabalho, vestem o uniforme, assinam a súmula rapidamente e já entram em campo. Matheus é atacante do Balsa e marcou dois gols. Rapaz, mais um mesmo, bicho. Eu sou martilheiro, nem peraí de pódio. Eu posso só, minha parte. Assim como Matheus, Isaías bate cartão em todos os campeonatos da Copa dos Peladeiros. O futebol está sempre presente nos dias de folga dele. Normalmente os nossos jogos são finais de semana, então eu trabalho no final de semana. Então sábado e domingo são os horários e dias do campeonato. Então são os dias que eu estou jogando com o time. Essa turma aqui não joga, mas gosta de assistir. O Osvaldo também joga futebol, mas o time do bairro não está na Copa. Por isso ele só assiste e dá uns pitacos na partida entre o São Sebastião e o Balsa. Está muito fraquinho aí, o campo está ruim também, está liso. Está muito fraco, devagar. E se tem uma coisa na Copa dos Peladeiros é números. Até a noite de quarta-feira de cinzas foram 22 jogos disputados, 94 gols marcados e muito pegado também. Foram distribuídos 37 cartões amarelos e 5 vermelhos. Afinal será no campo do Deroche.